Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar com você Com você também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você se vai pensar Em amor Em amar É tão puro e frágil o meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Com você Quando sei que vou te encontrar Imagino o que vem me falar Pra namorar Com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Se vai pensar Em amor Em amar É tão puro e frágil o meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Quero aprender Com você Com você Vou sonhar outra vez Com você Com você Com você Eu vou namorar com você Com você Eu vou namorar com você Com você Eu vou namorar com você Vou namorar com você De mãos atadas De pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada Segui seus passos Até seus braços pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Oh, oh, oh Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Oh, oh, oh Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tchau, tchau, tchau Se eu pudesse te apagar de mim E nunca mais lembrar Cada verso que escrevi em mim fazia acreditar Se eu pudesse deixar você pra trás E nunca mais estar Nos lugares em que estivemos e que não vamos voltar Eu já não te encontro mais Porque isso tudo me faz mal Estamos tão distantes Vai, vai passar Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Existe um lugar onde Eu possa nos meus sonhos te deixar Quando eu despertar Quando eu despertar Se eu pudesse deixar Se eu pudesse te esquecer Ou ao fim Ver tudo acabar Não ter medo de olhar pro que eu vivi Saber recomeçar Eu já Eu já não te encontro mais Porque isso tudo Porque isso tudo me faz mal Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Não ter medo Existe um lugar onde Não possa nos meus sonhos te deixar Quando eu despertar Quando eu despertar Quando eu despertar Se eu pudesse te apagar Se eu pudesse te apagar de mim E nunca mais estar Nos lugares em que estivemos E que não vamos voltar Ah, ah, ah Ah, ah E não vamos voltar Ah, ah, ah Ah, ah E não vamos voltar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho E cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Cada vez que eu tento te esfarçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Rodei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando o teu pra ver se cola E o meu coração colando o teu desenho no teu e me namora Colo o teu desenho no teu e me namora E o meu coração colando o teu desenho no teu e me namora Oi, psiu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu! Eu te olhei, você nem me viu Oi, psiu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu! Eu te olhei, você nem me viu Essa noite tá tão quente Será que ainda vai rolar? Um beijo, um toque diferente Ouvindo reggae sem parar Oi, psiu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu! Eu te olhei, você nem me viu Oi, psiu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu! Eu te olhei, você nem me viu Será que você tá por perto? Pra eu poder te abraçar Ficar sozinha não dá certo Hoje eu vou me encostar Oi, psiu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu! Eu te olhei, você nem me viu Oi, psiu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, psiu! Eu te olhei, você nem me viu Olha o rock, olha o short, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa noite ainda vou te encontrar Olha o rock, olha o short, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa festa não tem hora pra acabar Uhul! Uhul! Oi! Piu! Essa noite tá tão quente Será que ainda vai rolar Um beijo, um toque diferente Ouvindo o reggae sem parar Olha o rock, olha o short, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa noite ainda vou te encontrar Olha o rock, olha o short, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, a viola e o pandeiro Essa festa não tem hora pra acabar Oi, Piu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, Piu! Eu te olhei, você nem me viu Oi, Piu! Eu te amei, você nem ouviu Oi, Piu! Eu te olhei, você nem me viu Oi, Piu! Oi, Piu! Oi! Oi, Piu! Oi, Piu! Oi, Piu! Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Bolo quente, almoço demais Uma conversa boa me faz bem Gosto de tudo que me vem além Pipoca com calda de chocolate Sessão da tarde, banho de sol Pôr do sol, sorriso de criança Correr por aí, comer pique Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente, banho quente Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito não via Falar com a melhor amiga todo dia Bolo quente, almoço demais Acordar no meio da noite E ver que tenho tempo pra dormir Matar a saudade, um abraço afetado Cantar, pular, morrer de rir Bolo quente, banho quente, banho quente Bolo quente, banho quente Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado sol por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo Pra estar com meus amigos E estudar Com meus amigos Eu vou ficar Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor 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 Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado só por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo pra estar Com meus amigos e estudar Com meus amigos eu vou ficar Bom dia, paz! Bom dia! Bom dia, paz! Fica melhor nosso dia Bom dia, flor! Bom dia! Bom dia, amor! Que é tudo que eu mais queria Bom dia, paz! Bom dia! Bom dia, paz! Fica melhor nosso dia Bom dia, flor! Bom dia! Bom dia, amor! Que é tudo que eu mais queria Bom dia, amor! 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 Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e os seus canhões Guardava o meu botoque Ensaiava o rock para as martinês Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Pois você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Fim já que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Clara Clara Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim O que é que a vida vai fazer de mim Eu gosto tanto e nem sei explicar Eu gosto tanto e nem sei disfarçar Tô encantada e não dá pra fugir Envergonhada nem sei como agir Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Sonho acordada pra te encontrar Acordo bem cedo Acordo bem cedo só pra me arrumar Quando te vejo é só um olhar Mas meu desejo é te abraçar Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Eu gosto tanto, viu? Te gosto tanto, viu? Tava esperando isso me acontecer Mas é tão cedo pra eu entender Que eu gosto tanto, viu Meu coração sorriu Eu gosto tanto, viu Meu coração sorriu Lá, 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 lá Sonho acordada pra te encontrar Acordo bem cedo só pra me arrumar Quando te vejo é só um olhar Mas meu desejo é te abraçar Eu gosto tanto, viu Te gosto tanto, viu Eu gosto tanto, viu Te gosto tanto, viu Tava esperando isso me acontecer Mas é tão cedo pra eu entender Eu gosto tanto, viu Meu coração sorriu Eu gosto tanto, viu Meu coração sorriu Eu gosto tanto, viu Será que aquela foto que a gente tirou É papel de parede em seu computador Será que já falou da gente pros seus pais Você pediu espaço e tempo Eu te dei Depois pediu anonimato e eu fiquei Cheguei no meu limite e não aguento mais Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado, eu não tô legal Quanto tempo a gente falou Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto O meu jogo é aberto O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Não pensa em mim Por que tá se escondendo? Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado No amor desse jeito Não dá pra esconder Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda ao meu lado Eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Vem pensar em mim Por que tá se escondendo? Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado O amor desse jeito Não dá pra esconder Tá fugindo de quê? Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não dá pra esconder Eu peço bem na frente da tua porta Boba, faço juras de amor Bem debaixo da janela Se você me olha Faça louca Finge o que não é comigo Mas dentro dos sonhos É o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo Não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça Passo horas com você Ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente Faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar E te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção Seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo Não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Passa-me dar as mãos